Uma linda nevada, num país muito bonito chamado Peru, obviamente meu país, espero que vocês desfrutem disto demais, e não esqueçam, oh Peru, um país muito legal para todos vocês, uma laguna muito lindíssima, chamada Yanganuco, espero que vocês visitem uma vez, aqui no departamento de Ancash, no Peru. Obrigado.